Obrigado. 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 Emperado. Obrigado. Take it. 儿子 next to me. My friends and those people were able to to eat out the other. 厚 way too. These people where people can do stuff. dlp. You want to change your car. Why don't you travel this noch? We pimple before checking. We always have sew. I call it, I call it. I call it direction for you. So I am not sure you might take entry route to the other people. eu lembre-brum. hario exatamente, eu vou saber se eu estou pensando. eu estou pensando que eu estou pensando em cima. quando está ali o Pai Tsu está pensando em cima da URV. então, eu estou pensando em cima do Pai Tsu, eu estou pensando em cima dela. eu estou pensando em cima da sua obra, o Pai Tsu. não sei, as pessoas estudaram bem em cima da URV. Tem gente lá em睡覺, eu não vou ir lá. Não é muito bom. Que tipo? Ah, né? Também embaixo ela. É o segundo? Por favor, nós aqui. Onde já está há de ir a um, dois points lá? Uh… Onde é dois pontos lá? 3arch dos, dois pontos com um. Tem uma camada. Tem uma camada? Tem uma camada? Tem uma camada lá. Tem uma camada aqui? E aí? Ah, tem uma camada aqui. Tem uma camada ali. Tem uma camada ali. Tem um camada ali. Tem uma camada ali e ali. Tem um camada ali. Tem um camada ali e aqui. Já清 Totally recite for the people? No? Conseguindo? Bom, quero evitar aqui Isto mais um Doutor não zurück tem ada posicionada Doutor direito, ele não está aqui Isso é legislador это nos verdadeiro Ele já tem problema Então eu não posso contar isso Você deseja hatch umné? Ele não tem dinheiro Aują-se no povo bottleu dessa pessoa A pessoa ordenou Como desejo em karismos Ele apenas�く� Ó, 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 ó Obrigado. 現在還有電子攝影 現在最奇怪的 當然我就沒看資料 有了 有了 你會不會 我帶你去 不用了 我帶你去 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 那是醫生 那是醫生嗎 要嗎 要我帶你來 不用了 我帶你去 現在高空 高空 我帶你去 我帶你去 這次田徑 創多大分喔 那是土壽而已 沒有啦 沒有 我記得 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 是土壽創到多大分 今天是人家有得到資 那是我們乾燥的規則 有 有 有 有 有 是 有 有 有 有 沒有 我 這次在家裡 有 有 以前 我們在家裡 都 有 有 夠了 不夠了 是 有 這怎麼 這怎麼有 有 有 有 沒有 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 Aliás tem lá... Mas, não é o que é chão de ele... O que eu estou comente? O que eu estou comentei, e aí... Agora, o que eu estou comentei? E aí? Não, eu não entendi muito tempo... Não entendi muito tempo... Mas eu vou ver ele como ele. Porque ele tá saindo do governo... Então ele está em torno. Então ele tá em buscando o que eles eram... O que você está cansando? O que você tá cansando? O que você está cansando? O que você está cansando? Eu vou demorar. Isso é uma coisa cansada. Não tem dança. A gente vai falar? Não tem dança. A gente vai lá. A gente vai lá. Na hora da de dar dia. A tre Firste está. A gente vai lá. Ou área de quarto week em dia! É tãogon! Ah, é esse daqui mesmo! Quando tem este lugar há uma data? Estou esse pronto? Não, é tudo bem. É isso prayn对 Fest iras todos even. 제일 bem... Não, é legal twenties Olha só depois para cá vim. É ok, tem o produto. É ok, não é bom aqui? É assim você planeja? Isso é só esse lugar. Sim, só esse lugar. Então, um lugar de um lugar para fazer um lugar, como um lugar para fazer um lugar de um lugar, e o que tem? E tem outra lugares, e tem três lugares. Não há algo sobre o que tem? Sim, então, nós temos 3 dias de distância. A partir de lá, os dias ainda não há dúvidas. Não há dúvida, só que estão vendidas? Não há dúvida. Ele tem que se dividir, não tem que se dividir. Mas como ele diz que ele está sendo colocado em uma equipe de equipe? Você sabe que ele tem que se dividir em uma equipe de equipe de equipe? Ele tem que se dividir em equipe de equipe de equipe de equipe de equipe de equipe. Obrigado. A equipe de 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 Obrigado.